Seguinte, pesquisa do Twitter. Se pudesse ficar numa idade pra sempre, qual escolheria? A idade que eu tenho agora. Tá falando sério? Eu queria ir embora dessa cidade idiota com vocês pra sempre. O que os policiais perguntaram? Perguntaram se alguma vez ela falou em fugir de casa. Olha só. Esse foi o último site que ela visitou. Slenderman. Ele ataca jovens inocentes. O que foi isso? Acho que é assim que a gente traz a Kate de volta. Aqueles que ouvirem as três badaladas aceitam o convite dele. Quando ouvir a primeira badalada, feche os olhos. Kate! Abrindo os olhos somente após ouvir a terceira. Ele entra na sua mente. Como um vírus. Alguns ele leva, outros ele deixa loucos. Depois que você vê, não esquece mais. Não, 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 não. Sai daqui! Ainda tô vendo ele. 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 Ah! 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 Ah!